Especial Festa Junina de Votorantim, um oferecimento Arte com Fibra, Vinho Santo Expedito, GP Som e Luz, Livraria Pedagógica e Mega Model Sorocaba. Falamos diretamente do estande da TVR aqui na centésima primeira festa junina de Votorantim, onde acontecem diversas atividades. Eu vou conversar com a Vera que ela vai explicar para mim e para vocês. Vera, o que é o projeto Coriçom que acontece aqui no estande? Na verdade o projeto Coriçom é um dos projetos da Pintura Solidária, que é uma ONG que faz oficinas em das instituições. O Coriçom é patrocinado pela CCR Vioeste, que são oficinas de pintura e algumas apresentações da Orquestra Jone Clare Real. Que no dia 26 de junho estaremos aqui em Votorantim fazendo a apresentação da orquestra e oficina gratuita para o público daqui. Então esse projeto estimula que as crianças, adolescentes, idosos, eles se manifestem através da arte? Sim, e mais do que isso, que eles tenham a sua autoestima valorizada e que eles se sintam capazes de fazer alguma coisa, né? E como o sucesso foi muito bom, a gente foi convidada para participar um outro dia aqui do evento e a gente com certeza vai voltar. Muito obrigado e é isso aí, eu sou o Guilherme Dias para o Boletim TVR. Especial Festa Junina de Botorantim, com oferecimento Arte com Fibra, Vinho Santo Expedito, GP Som e Luz, Livraria Pedagógica e Mega Model Sorocaba.